Se você ainda não sabe como ingressar no mercado de trabalho, o programa de hoje é pra você. Estamos aqui com a Karina Fernandes, ela é educadora do Centro de Integração Empresa-Escola. E ela vai conversar com a gente, falar um pouquinho sobre o programa Jovem Aprendiz, que pode ser a oportunidade que você tanto precisa pra dar esse primeiro passo na sua carreira profissional. Karina, como que funciona esse programa? O programa existe já há algum tempo e a ideia do programa é conseguir dar aos jovens a oportunidade de ingresso no mercado de trabalho. Então o programa Aprendiz é uma lei federal, que tem o intuito de colocar esse jovem no mercado de trabalho, dar a ele uma profissionalização, muitos deles inclusive com esse trabalho na empresa, escolhem uma possível carreira, ok? Então é uma oportunidade ímpar, principalmente para os jovens que não têm experiência nenhuma, uma vez que o programa começa a partir dos 14 anos de idade. E ele pode, nessa idade, estar sendo inserido numa empresa, no mercado de trabalho, e ter aí à sua frente uma dimensão de oportunidade sobre uma possível carreira de trabalho. E como que o CIE, o Centro de Integração Empresa e Escola, como é que ele faz esse processo, né? Como é que esse jovem ingressa em uma empresa, começa a trabalhar? Então, o CIE é uma entidade qualificadora, tá? A gente faz essa ponte, na verdade, entre o jovem e a empresa, ok? O programa aprendiz, a lei da aprendizagem, rege que o jovem precisa ter uma capacitação teórica para que ele possa estar apto a exercer as suas funções dentro desse novo universo do trabalho. Então o CIE entra exatamente nesse momento como uma forma de dar a esse jovem o alicerce necessário para que ele possa ter condições de exercer esse período dele na aprendizagem. O jovem pode vir procurar o CIE, ele pode fazer isso através do nosso site, fazer o cadastro dele através do nosso site, preencher as informações relacionadas à sua escolaridade, os cursos que ele já fez, ok? E ele pode também vir aqui na unidade do CIE, que funciona aqui na Universidade Cândido Mendes, para fazer o seu cadastro. E qual o benefício que ele tem ao participar desse programa? Bom, hoje o jovem tem um leque de benefícios, ok? Ao ingressar no programa, tá? Hoje a gente tem inúmeras empresas que fazem parte, que são empresas credenciadas, que estão aqui trabalhando com a gente, que nos procuram, que são conveniadas ao CIE, que nos procuram com o intuito de dar uma oportunidade a diversos jovens. dentre os benefícios previstos na CLT, como o salário, alguns outros benefícios, ou a tique de alimentação, isso vai muito de cada empresa, evidentemente, né? Mas o principal objetivo é conseguir dar a esse jovem um processo de profissionalização. Muitos desses jovens não têm, assim, ideia de uma carreira que eles podem seguir. E a partir das práticas exercidas dentro da empresa, esse jovem, ele pode ter acesso a diversos setores, desde RH, contabilidade, a parte financeira, relacionamento com outras pessoas. Então, a gente consegue, na verdade, dar um alicerce muito legal para que ele consiga exercer as suas atividades práticas dentro da empresa, uma vez que nós somos a entidade qualificadora. Então, assim, quando o jovem está na empresa, ali trabalhando, ele já consegue, de repente, identificar qual é a aptidão dele, né? Qual é a carreira profissional para ajudar o primeiro passo, ingressar no nível superior, no curso de graduação, ou um curso técnico, né? Que ele queira nessa profissão. Sim, inclusive, as empresas, a gente sempre incentiva as empresas a fazerem com que o jovem circule por diversos setores, certo? Justamente para que eles possam ter acesso a tantas informações e muitas vezes eles conseguem ter aderência a uma determinada área, ok? E é exatamente aí que eles podem escolher uma possível carreira. Quando eles conseguem ter acesso, olha, eu gostei muito dessa área, me identifiquei, né? Na parte de contabilidade, na parte de administração. Eu quero trabalhar na área de produção, porque a gente tem diversos cursos, né? Focados para diversas áreas. Desde administrativo, práticas bancárias, comércio e varejo, produção. Então, é um leque muito grande de informações ao qual esse jovem vai ter acesso. E você tem, assim, alguma história de sucesso, né? Algum jovem que ingressou no programa e conseguiu crescer na sua carreira profissional, concluir o ensino superior, se formar, né? Então, eu estou já no programa há nove anos, então... Então, é muita história para contar, né? O que não falta são exemplos, né? A gente tem, assim, inúmeros exemplos de jovens que começaram com 15, 16 anos ou um pouco mais também, né? E hoje foram efetivados nessas empresas que fizeram parte do programa, porque isso é uma coisa que todos eles buscam, né? Fazer, ter esse período do programa e todos eles, ou a grande maioria, quer ser efetivado na empresa, tá? E aí a gente tem exemplos, assim, de inúmeros jovens, por exemplo, que viraram supervisores, né? A gente tem cases de sucesso de jovens que hoje fazem processo seletivo, que estão trabalhando em bancos. Então, assim, o que não falta são exemplos de sucesso. Durante o processo que eles estão no programa e já estão trabalhando na empresa, tem algum... eles estudam? Qual esse trabalho? Existe um trabalho acadêmico com eles? Então, é importante ressaltar isso, tá? Para o Ministério do Trabalho, é importante que o jovem consiga conciliar as suas atividades escolares com as atividades do trabalho, com esse novo universo do mundo do trabalho. Então, assim, para jovens que estão no ensino fundamental, no ensino médio, eles precisam aprender a conciliar isso. Então, por exemplo, eles estudam de manhã, à tarde eles vão para as atividades deles nas empresas, passa realmente a ser mais corrido, mas eles dão conta, eles administram isso. E com isso eles passam a ter uma coisa maravilhosa, que é comprometimento, responsabilidade, administram o tempo, ou seja, eles desenvolvem uma série de competências, competências fundamentais para um profissional no mercado de trabalho. Então, para você que se interessou no programa Jovem e Aprendiz, acesse o site do CIE, ou então venha aqui até a unidade, na Universidade Cândido Mendes, e participe do programa. Fica aí a nossa dica, e até a próxima edição. E aí Jovem e Aprendiz